Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Guilherme Cavalieri, diretor da DCE São Paulo, presidente da BRH São Paulo e superintendente de recursos humanos do Asecamargo. A Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas é uma entidade trazida ao Brasil há quase 60 anos atrás e faz parte da Uniapac, uma entidade internacional que promove a adoção de valores cristãos e que são universais no meio empresarial. Em nome da DCE Brasil, agradeço a participação de todos vocês nesse webinar, que trará reflexões sobre gestão de empresas pós-Covid-19, com foco em competitividade e cooperação. Nesse momento de isolamento social, eventos desse tipo, online como esse, tem se mostrado de grande valia e excelente repercussão e alcance. Só para dar uma ideia para vocês, há duas semanas a DCE São Paulo fez um café da manhã online com um número 10 vezes superior ao que normalmente a gente tem encontrado quando a gente faz os eventos presenciais. Tudo leva a crer que após o Covid-19, essa nova prática online fará parte do novo chamado, que a gente está chamando o novo normal. Eu quero agradecer os nossos associados, associados da DCE e de todos os convidados que aceitaram o convite de participar dessa live. Mas, sobretudo, eu quero agradecer muito os participantes, os nossos convidados que estão aqui presentes, os palestrantes, que gentilmente dedicam o seu tempo essa manhã conosco e compartilham um vasto conhecimento e experiência. Eu vou apresentar cada um deles, começando pelo Rubens Menin Teixeira de Souza, ou Rubens Menin ou Rubão, como é mais conhecido. O Rubens é engenheiro formado na Universidade Federal de Minas Gerais, cofundador e presidente do Conselho de Administração da MRV Engenharia, maior construtora e incorporadora do Brasil. Empreendedor Nato fundou também o Banco Digital Inter, a Log Comercial Properties, empresa de condomínios de logística, alugo, empresa de aluguéis de imóveis e, mais recentemente, o canal de notícias CNN Brasil. Rubens Menin foi eleito empreendedor do ano Global Ernest Young em 2018, numa disputa com mais de 50 países e foi o primeiro e único brasileiro e o primeiro sul-americano a conquistar esse título. Parabéns, Rubens. Rubens é um empresário inquieto e participativo, atuante em entidades de classe e no esporte atleticano e muito ativo nas causas sociais. Nas suas palavras, nas palavras do Rubens, ajudar o próximo é como um vírus que contagia, que te contagia e vai te envolvendo cada vez mais. Além do Instituto MRV, mantido com verba anual de 1% do lucro líquido da empresa, apoia pessoalmente inúmeras entidades de assistência social e da saúde. É um dos fundadores do MBM, movimento bem maior, voltado para expandir vigorosamente ações de filantropia no Brasil, especialmente entre as pessoas mais ricas da sociedade. O sonho de Rubens Menin é fazer do MBM o maior fundo de filantropia do país. Seja muito bem-vindo, Rubens. Eu vou apresentar agora o nosso segundo convidado, que é o Ricardo Guimarães, que é presidente da Timos desde 1998. A Timos é uma empresa, é uma consultoria estratégica que aborda cultura, negócios, marca corporativa de maneira integrada para as empresas, darem respostas consistentes ao cenário de incerteza impactado pela transformação digital. A Timos, e o Ricardo mais diretamente, tem apoiado cases consistentes no mercado, tais como Vivo, RD Raia Drogazil, Unimed, Moura, Natura, que é um case study na London Business School, Banco Real, que é um case study na Harvard University. Ricardo é coautor dos livros Gestão Integrada dos Ativos Intangíveis e Liderança Baseada em Valores, Caminhos para Ação em Cenários Complexos e Imprevisíveis. É colunista fixo da revista Trip desde 1998. Ricardo é um cara sensacional, pai carinhoso, avô coruja, e eu falo dessas peculiaridades com grande conhecimento, pois o Ricardo é um dos nossos primos. Finalmente, queria apresentar o Sérgio Cavalieri, Francisco Sérgio Soares Cavalieri, ou Sérgio Cavalieri, que é paulistano, de nascimento, tem os títulos de cidadão honorário de Montes Claros, em Minas Gerais e de Belo Horizonte. Sérgio é também um velho conhecido, pois é um dos meus irmãos. Engenheiro formado na Universidade de Mackenzie, São Paulo, atua 43 anos no Grupo Empresarial Asamar, fundado em 1932 pelo nosso avô e dois cunhados. Trabalhou por 20 anos na fábrica de cimento Montes Claros, onde começou como engenheiro de obras, galgou inúmeros cargos, passando pela diretoria industrial até o Conselho de Administração. Fundou, em 1996, a Alicombustíveis, que, dez anos mais tarde, em 2006, alcançaria a posição da quarta maior distribuidora do Brasil. Constou vários títulos empresariais, entre eles o do Industrial do Ano em Minas Gerais, pela FIENG, em 2008, e Engenheiro do Ano pela Sociedade Mineira de Engenheiros, em 2016. Faz parte do Conselho de Administração de várias empresas, entre elas, Codema Engenharia, uma das maiores empresas de construção de aço do Brasil. É presidente da DCE Brasil, entidade empresarial, fundada pelo nosso pai, Newton Cavalieri, em 1961. Participa de movimentos associativistas, como o FIENG, e de assistência social, como a Cidade dos Meninos, São Vicente de Paulo, que atende mais de 4 mil jovens. Muito bem, feitas essas apresentações, e a gente já pôde ver que nós estamos em excelente companhia, gente de peso, querida, amigos, parentes, e o Rubens aí como nosso convidado. Nós vamos conduzir essa live, abrindo espaço para que cada um deles façam suas considerações por 10 minutos, em seguida nós vamos abrir para as perguntas que nós vamos receber ao longo desse período dos participantes. Nós vamos ser pontuais, iniciamos pontualmente às 8 horas, e eu gostaria aqui de passar a palavra para o Rubens, para que você iniciasse comentando, então, como, em sua opinião, Rubens, você acredita que será o mundo pós-Covid-19, nesse contexto de competitividade e cooperação? Rubens, por favor, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Guilherme, muito obrigado. Bom dia, Ricardo, bom dia, Sérgio. Bom, eu quero agradecer a chance de participar dessa live, né? Eu acho que isso que a gente tem feito através das lives é uma forma de trocar ideias e achar uma melhor solução para a crise. Isso tem sido muito produtivo e, mais uma vez aqui hoje, vamos fazer um pouco disso, né? Essa época é inusitada. Muitos de nós nunca enfrentou obstáculos tão complicados igual a esse. Eu queria destacar que, atualmente, quer dizer, dessa semana, a gente está enxergando um movimento dúbio. De um lado, a quarentena já está fazendo mais ou menos 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das pessoas da região, e existe um sentimento das pessoas de querer acabar com a quarentena, a necessidade das pessoas de acabar com a quarentena, porque realmente alguns precisam comer, precisam trabalhar. Então, por outro lado, os números ainda estão grandes, né? Apesar da curva no Brasil, a famosa curva chatada, né? Ela não está nem achatada nem muito exponencial, mas ela não está resolvida. O número de casos é alto. Então, a sociedade está vivendo um dilema. Vão para a rua ou vão ficar dentro de casa? E as lideranças precisam ajudar a sociedade a definir para onde que elas vão. Quer dizer, eu acho que precisa haver uma maior harmonia entre os nossos líderes para poder brifar, de certa forma, no bom sentido, a sociedade, para que lado que elas vão. A sociedade espera um bom conselho. Então, isso está me preocupando um pouco. Por um lado, é uma necessidade muito grande das pessoas irem para a rua e, por outro lado, ainda é um risco grande da pandemia assumir dimensões um pouco maiores, né? E preocupantes. A gente ainda não testou efetivamente o serviço público de saúde. Por enquanto, está tudo tranquilo, mas nada garante que a gente vá ficar tranquilo nos próximos 15, 30 dias, né? A curva, quando a gente compara com a curva dos Estados Unidos, que chegou lá em números enormes, né? De infectados, né? A gente tem uma certa preocupação com o Brasil, com um país de 220 milhões de habitantes. Agora, um outro tema que eu tenho pensado e refletido bastante nessa volta, né? É o papel das empresas nessa nova realidade do Brasil. Brasil. E eu quero relembrar um pouco o ano passado. No ano passado, houve um evento que eu acho que foi muito relevante e talvez as pessoas não tenham dado a devida importância, mas, para mim, ele marcou bastante. Teve um encontro nos Estados Unidos que acontece anualmente chamado Roundtable 200, onde as 200 as maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo se encontram num fórum para discutir as tendências. E, surpreendentemente, o ano passado, por quase unanimidade, 191 presidentes e presidentes do conselho de empresas assinaram um documento, em 200, sobre o novo papel da empresa na sociedade moderna. A empresa não serve só mais para dar lucro aos acionistas. Isso, para mim, é uma grande mudança no mundo. Ela serve, ela tem um papel social. É o que o pessoal chama de ESG, Environment, Social and Governance. Então, isso, para mim, é uma nova realidade. Quer dizer, as empresas, elas têm que, evidentemente, dar lucro, porque senão elas morrem, mas elas têm também que servir a todos os públicos. Por exemplo, se uma empresa está numa comunidade, aquela comunidade serve a empresa, então a empresa tem que devolver para aquela comunidade. Isso começou a ser florado no ano passado. E eu vou fazer um parêntese aqui. As pessoas, às vezes, acham que a empresa não tem que fazer um papel social. Muito pelo contrário. Vou dar um exemplo. A MRV Engenharia, da qual eu sou presidente do conselho, é uma empresa de capital aberto. Ela tem mais de 50 mil acionistas espalhados pelo mundo. E a gente resolveu doar 1% do lucro da MRV anualmente para causas sociais. E fizemos tudo na MRV. Para fazer isso, nós tivemos que levar para aprovação do conselho de administração da empresa. E não foi surpresa. Eu fiquei numa satisfação muito grande, porque teve 100% de aprovação por todos os acionistas. Um outro ponto que eu quero destacar também, é que, graças a Deus, está acontecendo um negócio muito relevante, as empresas de capital aberto, eu faço parte de três empresas, grandes acionistas espalhados pelo mundo, não querem mais investir dinheiro em empresas que não tenham boas práticas em termos de ESG, que é ambiente social e governança. Então, o capital do mundo está cada vez mais norteando para aquelas empresas que têm responsabilidade social. Eu tive a sorte de participar de um seminário agora no Rio de Janeiro, no início desse ano, justamente sobre esse tema. Os investidores das maiores famílias do mundo procurando empresas que têm responsabilidade social. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Essa crise aflorou esse sentimento. Quando começou a crise, todo mundo ainda um pouco perdido, eu não via ainda, a gente não sabia como é que a sociedade ia reagir. E a sociedade reagiu muito bem. Nasceu um sentimento de fraternidade muito grande na sociedade. Não é no Brasil, foi no mundo. Isso, eu saliento que as empresas também, a participação das empresas até agora tem sido notável. As empresas estão ajudando. Não podemos deixar só o governo ajudar. Precisamos daqueles que as empresas também façam a parte delas. Isso está acontecendo e eu estou realmente muito satisfeito com o que está sendo feito pelas empresas. Pequenas, médias, grandes, todo mundo comprometido com a ajuda. Resolver o problema do próximo. Então, esse é o momento atual. Agora, nós não viemos aqui para falar de hoje, viemos para falar de amanhã. Então, o que vai acontecer amanhã? Bom, evidentemente que essa crise vai passar. Essa crise vai passar e a gente tem que sair dessa crise. É aquilo que eu falo, a gente tem que fazer do limão a limonada. E eu acho que a gente tem que sair maior. É fácil? Não, não é fácil, não. Mas eu acho que é possível, né? Fácil não é, mas é possível. E o que eu vejo, sabe, o Guilherme, Sérgio e Ricardo? Eu vejo que a famosa sustentabilidade, que todo mundo fala muito e procura muito, ela vai ter uma nova razão de ser. E a sustentabilidade é essa harmonia entre todos, né? Então, as empresas agora, elas evidentemente que elas têm que, elas estão passando por uma crise, umas mais, outras menos, elas vão ter que recuperar mercado, recuperar margem, recuperar competitividade. Mas eu vejo que com a nova mentalidade. Eu acho que hoje, por exemplo, uma empresa que quiser, vou fazer jogar, vou dar um exemplo aqui, bobo, mas quiser jogar uma poluição na atmosfera, ela vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Uma empresa que queira poluir ou que queira adotar práticas ruins, ela vai ser mais difícil. Então, as pessoas, às vezes, pensam em competitividade como aquela empresa que produz mais barato e vende mais caro. Não, isso não é competitividade. Isso é rudimento de competitividade. Isso é um todo. Então, o que as empresas estão perdendo nessa crise? Todas elas, você vê a indústria de bancos se mobilizando para isso, as indústrias se mobilizando para isso, as empresas de serviço. A gente vê, também, na televisão, os anúncios, cada dia uma empresa com uma iniciativa muito bacana, as pessoas se mobilizando através das associações. Então, eu acho que a empresa, para estar encaixada na sociedade, no pós-crise, ela vai ter que ser uma empresa encaixada com a sociedade. Quer dizer, não se faz mais estratégia empresarial onde todos os stakeholders não estejam presentes. Isso aí, para mim, vai ser um acelerador do que aconteceu no Roundtable, no ano passado, nos Estados Unidos, que teve uma repercussão no Brasil, mas não foi tão grande como deveria. Então, o que eu tenho visto? A gente participa de diversas ações de classe, de associações empresariais, e eu vejo que essa discussão, hoje, faz parte da questão. O que as empresas vão fazer amanhã para, ao mesmo tempo, recuperar mercado, ao mesmo tempo, estar em sintonia, em harmonia com a sociedade, com a comunidade? A gente tem que entender que, se as empresas existem, existe uma comunidade onde elas podem trabalhar, e se essa comunidade não estiver em harmonia, não funciona. Dando um exemplo, infelizmente, muito objetivo, por que aqui na África não existem muitas empresas? Porque, infelizmente, o ambiente lá não é saudável. Existe muita doença, muita estabilidade política, então esse ambiente não é bom para as empresas. Para a empresa prosperar, ela precisa ter um ambiente bom, então vamos investir naquele ambiente, vamos adubar aquele terreno. A planta só nasce se você adubar o terreno, vamos adubar. O que é o terreno? É a sociedade. Até por inteligência e por pragmatismo, eu acho que esse é o caminho a ser seguido. E, para finalizar aí, que o meu tempo está acabando, eu só falo o seguinte, queria complementar com o seguinte, eu sou otimiza por natureza. Eu acho que nós estamos sofrendo muito, mas o mundo vai voltar. Infelizmente, a medicina não reagiu tão rápido, feito na situação do H1N1, que ela teve o remédio muito rapidamente. Já vai resolver um dia, não sei quando, mas vai. Enquanto isso, nós vamos passar apertado. Mas o mundo vai voltar. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir. Existem setores que são demandantes, o setor do agronegócio, por exemplo, ele não vai deixar de existir. O agronegócio puxa a cadeia da economia. Acho que o Brasil tem um absorte muito grande de ser uma economia diversificada, mercado interno grande, com 220 milhões de habitantes, um mercado interno grande, muito diversificado. Então, o agronegócio puxa o comércio, que puxa a indústria da construção, que puxa a siderúrgica, que puxa a indústria do automobilismo. E essa cadeia é uma roda, existe um inércio, mas vai voltar. E se tudo der certo, se a gente conseguir passar por essa epidemia nos próximos um, dois meses, que é a expectativa maior hoje, só tem uma pessoa que sabe, e ele não contou para a gente ainda, ele está lá em cima, ele não gosta de contar as coisas para a gente de antecedência, mas a gente faz essa previsão, uma coisa que o homem gosta de fazer, previsão, e a maioria das vezes até erra, mas então, eu acho que, acredito que a atividade econômica no final do ano vai estar entrando em ritmo normal, se não houver muita desarmonia entre os nossos queridos dirigentes. Então é isso, vamos lutar para isso, vamos acordar mais cedo, deitar mais tarde, lutar mais, isso é bom, o momento exige mais, luta de todos, a sociedade precisa lutar mais, produzir mais, infelizmente, precisamos trabalhar mais, vamos trabalhar e vamos chegar no lugar comum, acredito muito nisso. Vamos lá, obrigado pessoal. Obrigado Rubens, muito obrigado por essas palavras inspiradoras e otimistas, obrigado pelas suas considerações iniciais. Eu queria lembrar que as perguntas podem ser feitas pelo chat, que já estão abertos aí, então por favor, quem tiver perguntas, nos envie pelo chat, nós vamos tentar responder o maior número possível delas. Vamos ver agora o Ricardo Guimarães. O Ricardo, sob o título Não Desperdice a Crise, tem feito uma série de vídeos nos instigando a aproveitar o melhor desse momento da crise, né Ricardo? Esses vídeos têm tido uma repercussão espetacular e eu quero te parabenizar também por essa iniciativa. Ricardo, como é que você vê o mundo pós-Covid, né? Como é que você vê nessa ótica da competitividade e cooperação? Obrigado Ricardo, mais uma vez. Obrigado Gui, obrigado Sérgio, Rubens, Gigi. Muito obrigado pela oportunidade da gente trocar ideias. Eu tenho falado que se tem um jeito da gente não desperdiçar a crise é a gente trocar ideias para saber o significado, qual é o impacto que essa situação toda que nós estamos vivendo pode ter no nosso processo de evolução, como sociedade e como indivíduos. uma dessas, desses impactos é isso que está acontecendo comigo agora. Tudo que o Rubens falou é o que eu ia falar. Então, eu estou tendo que rapidamente me adaptar a uma situação em que eu tenho que dar um segmento do que o Rubens falou. Então, tudo que ele falou eu assino embaixo. A única coisa que eu não assino embaixo, quando ele fala que o mundo vai voltar, ele volta, mas volta num outro patamar. A única ajuste que eu faria. Mas, o que está acontecendo? Eu vou pegar a última palavra do Rubens, que eu acho que é a coisa mais importante de tudo que a gente está vivendo. A dificuldade de fazer previsão. E a coisa mais importante para dar segurança para a gente é previsão. Para a empresa, então, nem se fala. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe onde você coloca seus recursos para poder garantir a sobrevivência da empresa. E essa visão pragmática do Rubens, eu acho muito legal também, tem uma visão bastante pragmática. E o que move a gente é a segurança. O que vai dar segurança para a gente num futuro incerto? Porque a única coisa certa que a gente sabe é que a gente não sabe o que vai acontecer. Se alguém fizer alguma previsão. A gente já não sabia antes da crise, porque o mundo estava de tal forma acelerado e cheio de inovação e muita coisa ao mesmo tempo, que estava difícil você estabelecer uma relação de causa e efeito para poder fazer previsões seguras. A crise veio acelerar isso, veio acentuar isso e colocou todas as variáveis dentro de um pacote só. Quer dizer, não tem nada fora desse problema. O problema econômico está aí, o problema social está aí, o problema de saúde pública está aí. Quer dizer, o problema internacional está aí, o problema de tecnologia está aí. Quer dizer, não tem uma variável fora da questão que nós estamos vivendo agora. E isso impacta muito essa conclusão da Roundtable, de entender um todo para você saber o que eu estou fazendo aqui. Então, o que a empresa faz aqui? Isso é que vai impactar a equação previsão ou visão. Em inglês é muito interessante que previsão é forecast. É uma coisa muito objetiva. Você quer quantificar mercado para poder apontar as suas armas na direção da sua conquista. Isso é forecast. E foresight, que é a visão, é qual é a inspiração. Qual é o significado da minha empresa nessa sociedade? E é isso que o Rubens estava falando. O que eu estou fazendo aqui, além de ganhar dinheiro? A empresa é para ganhar dinheiro, mas o jeito dela ganhar dinheiro é que vai dar o significado dela dentro da sociedade que ela está vivendo. Então, essa inspiração, e eu acho que aí o dirigente cristão de empresa tem um privilégio, eu acho que o Sérgio vai falar disso, o quanto que o evangelho é inspirador para falar sobre o significado de um empreendimento dentro da sociedade. Quer dizer, não usar o evangelho apenas como algo normativo, mas como algo inspirador. Eu queria até, já que eu estou falando do evangelho, eu vou usar uma imagem muito rica, riquíssima para esse momento, que é a travessia do Mar Vermelho. Vocês todos conhecem a história. O povo judeu estava sendo levado para a terra prometida e, de repente, estavam fugindo dos egípcios. Os exércitos egípcios vindo atrás, eles encontram aquele Mar Vermelho pela frente. E aí tem quatro alternativas. O povo judeu se dividiu em quatro acampamentos. Um falou que ia rezar para Deus resolver o problema. Outro falou que ia voltar e lutar. O outro acampamento falou assim, nós vamos voltar e vamos nos submeter aos egípcios. Falei de quantos? Quatro? E o outro falou que ia se jogar no mar, desesperadamente. E Moisés ficou confuso. Isso aqui não vai resolver o problema. Ele foi conversar com Deus e Deus falou, diga ao povo de Israel que avance. Quer dizer, a orientação era você ir em frente. Não era ficar parado. O campamento é você ficar no chão. E Deus falou assim, vá em frente. Agora, como vai em frente se tem o mar? O que vai acontecer? Eu não tenho uma previsão do que vai acontecer. A única maneira dele ver o que vai acontecer é ele se apoiar na visão dele, na busca da terra prometida. Ele tinha uma inspiração, ele tinha um desejo. Para onde que ele ia? E foi nessa hora que o povo se colocou na direção de atravessar o mar, acreditando que ele tinha que avançar. Então, é o seu chamado caminho da fé. Quando ele vai atravessar, ele entra na água. A água está subindo no corpo das pessoas. Só quando a água está pelo nariz que o mar se abre. Quer dizer, a inspiração da terra prometida é que fez as pessoas se moverem diante do obstáculo. Depois tem uma imagem lindíssima, que é como caminhar no caminho estreito. Porque o caminho na direção da terra prometida é estreito. Essa crise que a gente está vivendo é um caminho estreito. O que a gente está tendo que aprender com esse caminho para poder chegar na terra prometida? Então, essa ferramenta de buscar a inspiração da empresa, o que ela está fazendo na sociedade, além de ganhar dinheiro, que tem a ver com como ela ganha dinheiro, isso é muito importante. E eu vou dizer, é isso que cria grandes organizações. Eu vou falar, por exemplo, da Natura. Logo que eu comecei a trabalhar com a Natura, isso em 1990, a primeira coisa que o Luiz Seabra me mostrou foi uma coisa que ele ouviu e fez todo sentido para ele. Falei assim, a Natura será um trator que vai arar muitas terras e vai alimentar milhões e milhões de pessoas. essa visão de que você vai alimentar milhões e milhões de pessoas sempre foi uma inspiração do Luiz Seabra. Ele nunca pensou em ser a maior empresa no Brasil de cosméticos ou a maior do mundo. Se ele fosse atrás de ser a maior empresa de cosméticos do Brasil, talvez ele parasse aí, para conseguir chegar no meu objetivo. mas como ele estava olhando para o significado, para o propósito da organização e não para o objetivo de negócio, ele foi muito mais longe. A mesma coisa do Banco Real. O Banco Real dizia assim, eu quero, como banco, ajudar o aperfeiçoamento da sociedade. Foi assim que ele chegou à posição que chegou um valor de mercado extraordinário, o Santander comprou, vendo ali uma possibilidade de uma alimentação do posicionamento do Banco Santander no mundo, e não só no Brasil. Então, o que eu queria trazer é, primeiro, concordar com tudo isso. Eu acho que não é só os empresários que estão ganhando uma nova consciência, eu acho que é a sociedade que está olhando para a gestão de risco com mais inteligência. Então, quando você fala de sustentabilidade, Rubens, sustentabilidade nada mais é do que gestão de risco. Nós estamos falando de garantir futuro. O futuro, o que eu tenho que fazer hoje para garantir o futuro? Então, a gente está ficando mais inteligente, mais científico na gestão do risco. Olhar para o meio ambiente, não como recurso, mas como inspiração, mas como ambiente de saúde. Outra coisa que nós estamos vivendo hoje é que o conceito de saúde está sendo expandido. A gente está entendendo saúde como a qualidade do ar, não é só ausência de doença. Olhar para a água que você bebe, o esgoto que não tem a dois quaterões da sua casa, porque tem uma favela lá. Quer dizer, você tem questões que antes eram fragmentadas por setores da sociedade, por disciplinas de profissionais. hoje está tendo que ser tratado como uma coisa complexa, íntegra. Essa coisa de não dividir. Por exemplo, com a empresa eu ganho dinheiro e depois eu vou para a igreja pedir perdão e rezar para que o mundo seja melhor. Ou faço injustiça social com a empresa e depois eu vou fazer justiça social no fim de semana. Essa divisão, essa fragmentação é a grande lição que a gente está aprendendo. Nós temos que integrar tudo isso. A empresa, ao ganhar dinheiro, se ela tem o compromisso de aperfeiçoar o mundo, não só o objetivo dela, de por que ganhar dinheiro, por que alguém vai pagar para ela pelo serviço e pelo produto que ela oferece, é a maneira com que ela faz isso. Então, você está questionando os processos, você está questionando o propósito, esse pensamento integral, essa visão mais holística. Eu acho que é o grande aprendizado, é o grande desafio e é entusiasmante do ponto de vista de desafio. Se você vai ficar rezando, esperando que Deus resolva, é muito chato. Agora, se você vai acreditando que existe um caminho, que existe um projeto da humanidade e a gente vai atrás dele, isso é inspirador. E aí a empresa é um instrumento disso. E não você fazer uma empresa vulgar e depois quer enobrecer com a propaganda ou enobrecer com as ações sociais. Então, esse é o aprendizado. Não estou dizendo que quem não faz isso está errado, não. Tem mil maneiras de fazer o certo. Mas o aprendizado do momento e o que é animador é essa lição que a gente está aprendendo e já vinha vindo. e a crise, na minha opinião, ela só dá essa amálgama, faz a fundição de todos esses despertares numa direção só que vai dar mais força, mais consistência para essa mudança. E, para voltar para o tema da competição e da cooperação, eu acho que essa é outra coisa também que a gente tem que entender. que a gente tem uma individualidade a ser colocada e tem, ao mesmo tempo, um coletivo a ser cuidado. E aí eu vou encerrar trazendo, talvez, o ensinamento mais valioso que a gente tem na humanidade, que é amar ao próximo como a si mesmo e que eu acho que é a síntese do competir e cooperar. Quando se fala amar ao próximo é o cooperar. Quando fala como a si mesmo é o competir. é você se colocar tão bem que, quando colocar o outro, você coloca o outro tão bem quanto você se colocou. A tese de que um coletivo feito por indivíduos submissos é um coletivo frágil, fraco. Você pode colocar isso para uma organização que é um coletivo. Um coletivo feito por indivíduos íntegros, com vitalidade, com a sua individualidade, é um coletivo forte, é um coletivo coeso, que é capaz de fazer coisas extraordinárias que ninguém sozinho pode fazer. Então, olhar para a empresa como promotora desse indivíduo que, no coletivo, com crenças compartilhadas, com visão de mundo compartilhada, você faz organizações extraordinárias. Eu acho que essa crise, por mais trágica que seja, por mais terrível que seja, nós estamos pagando um preço absurdo para aprender tudo isso. Por isso que eu falo, o preço é alto. Então, não vamos desperdiçar uma possibilidade que seja de aprender e como dar o passo para frente, porque a perspectiva, eu acho, é boa. Ricardo, excelente. Obrigado, obrigado realmente pelas suas palavras inspiradoras, por esse otimismo e para a gente continuar aproveitando essa crise da melhor forma possível. Obrigado mesmo, a gente volta daqui a pouquinho. O desafio que a gente vai ter, viu, Sérgio, a gente está recebendo aqui um número grande de perguntas já, mas a gente está dentro do horário, vamos lá. Ô, Sérgio, a palavra sua, então, queria que você comentasse com a gente aí nessa sua fala inicial, como é que você tem visto o mundo empresarial desde que a pandemia começou e como é que você imagina que vai ser esse mundo pós-Covid? Por favor, Sérgio. Bom, bom dia, gente, obrigado aí pela presença, Rubens, Ricardo, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu queria começar com uma mensagem de esperança, né, o Rubens comentou que estamos todos em casa, já bastante impacientes, né, em função dessa quarentena, mas dizer que o mundo não vai acabar, né, e pode demorar um pouco porque, sem dúvida, estamos na mão aí dos cientistas, da medicina e vamos ter que encontrar um remédio eficaz ou uma vacina que possa nos levar de volta à normalidade. Enquanto isso não acontecer, realmente a nossa vida vai continuar um pouco diferente, né, e sem dúvida é uma tremenda crise, é lógico que eu sou otimista, mas é uma tremenda crise, com sacrifício aí de vidas, né, pelo mundo inteiro e um impacto fortíssimo na economia que acaba também repercutindo na vida das pessoas, né, e como toda crise é uma grande oportunidade de aprender, então eu acho que a gente não pode sair sem levar essa lição. E queria falar que a Covid também não é a responsável pela mudança de época que nós estamos vivendo, né, então muita gente, nós aqui estamos fazendo essa live, né, discutindo a Covid, né, o impacto dela, é lógico que ela tem um impacto no comportamento das pessoas, mas ela não é responsável pela mudança de época que começou na revolução tecnológica, né, há uns 20 anos atrás, talvez, quando surgiu toda essa tecnologia da comunicação, com o mundo conectado, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o mundo transparente, interdependente, que é um assunto que o Ricardo gosta muito de falar, né, e a Covid é um acelerador, principalmente no aspecto da digitalização, que também já havia ocorrendo, por exemplo, se nós estamos fazendo aqui, as empresas já fazem, né, as videoconferências, há pelo menos 10 anos atrás, todas as empresas de porte, médio e grande, já têm videoconferências instaladas nas suas empresas, né, mas não tínhamos esse hábito de fazer, particularmente, nas nossas famílias, né, então esse é um acelerador no aspecto da digitalização pelo afastamento obrigatório das pessoas, né, e essa mudança de época, que foi pela tecnologia da informação, ela já tinha transformado as pessoas, né, as pessoas estavam mais informadas, mais conectadas, mais conscientes, mais educadas e com maior poder, o que foi muito bom, né, à medida que a pessoa tem mais poder, isso é muito bom, porque o poder está disseminado e está na mão realmente da sociedade, né, e a gente vê movimentos aí como a Primavera Árabe em 2010, o Occupy Wall Street em 2011, Black Box aqui no Brasil em 2013, né, então foram movimentos, né, da população, revoluções praticamente sem líderes, né, e nas últimas décadas ou no último século o mundo viveu um grande avanço civilizatório, né, primeiro que nós nunca tivemos uma população do tamanho que nós temos, aproximando aí de 8 bilhões de pessoas no planeta, então só isso é um grande desafio de alimentar essas pessoas, de arranjar roupa, transporte, saúde, prover moradia, bem-estar, saneamento, água, isso é um tremendo desafio e o mundo tem conseguido evoluir bastante nesse aspecto todo de qualidade de qualidade de vida, inclusive com redução da pobreza absoluta, e isso graças a uma conscientização da própria sociedade e a movimentos globais muito auspiciosos, né, como o próprio objetivo, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da ONU, agenda 2030, né, lançada em 2015, com 17 objetivos, né, muito palpáveis, muito bem delineados, um outro documento acho muito importante já no nosso século foi a encíclica do Papa Francisco, né, Laudato Si, que trata da casa comum da ecologia humana, em 2015, um pouquinho antes do lançamento dos objetivos da ONU, e todo esse aspecto nas empresas, né, no movimento das empresas de compliance, governança, sustentabilidade, o surgimento do capitalismo consciente nos Estados Unidos em 2014, as bi-corporations mais atrás, em 2006, e o roundtable, como o Rubens mencionou, o fundo BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, com 7 trilhões de dólares de investimento, e lá o CEO Larry Fink, falando sobre propósito e lucro, né, o próprio movimento do Rubens, o movimento bem maior, o Nina Cirela, a MRV localiza, Buritipar, né, e toda essa noção de give back que foi sendo criado no meio empresarial, né, e tudo isso num lado, vamos pensar no lado mais positivo, mas no lado negativo, o mundo continuou com problemas globais, né, as questões de terrorismo, crime organizado, migrações, as assimetrias na sociedade, gap tecnológico, envelhecimento da população, questão de trabalho e renda, problemas ambientais, então, nós sempre tivemos aí, nesse equilíbrio, nesse avanço civilizatório, e, por outro lado, um descontentamento social, em função desses problemas não solucionados, né, então, questionamento dos modelos, dos sistemas políticos econômicos, a questão da polarização, pouca disposição para o diálogo, globalização e verso nacionalismo, né, um certo cansaço da população, da sociedade, com demandas, assim, de imediatismo, tudo na hora, né, e acho que aqui, então, entra essa grande mudança que nós já estamos vivendo no meio empresarial e que precisa continuar, que é justamente esse movimento que a ADCE ou a sua entidade internacional, a Uniafac lançou em 1931 na Europa, que é o conceito de responsabilidade social empresarial, mas a empresa deixa de ser aquela simplesmente geradora de produtos, bens, lucros, e passa a ter um papel social também no meio do mundo empresarial e na própria sustentabilidade da própria sociedade, né, e isso evolui até é o ESG, que é o meio ambiente social e a governança e que nos dá hoje um caminho, né, quando tomamos valores cristãos, né, nessa nessa incerteza de onde seguir, de que caminho seguir, né, há mais de dois mil anos atrás, alguém nos falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, naquela passagem de João, capítulo 14, né, e Cristo nos deixou ensinamentos, valores, muito, é, relevantes e aplicáveis no nosso dia a dia empresarial, já que a gente está falando numa live que diz respeito à atuação das empresas, né, nesse meio ambiente todo aí, de certa forma conturbado que a gente vive na sociedade recente, né, e esses valores são valores humanos, são valores universais e atemporais, quer dizer, eles foram lançados, né, há mais de dois mil anos atrás, eles continuam valendo até hoje, né, e nós estamos falando aí da dignidade da pessoa humana, a solidariedade, o bem comum, a solidariedade e a participação, e que são ensinamentos que vêm lá do próprio evangelho, né, e a DCA trabalha isso fortemente, esse é o trabalho da DCA, para aqueles que não conhecem a nossa entidade, é justamente beber, né, nessa grande sabedoria, né, dos ensinamentos cristãos, os valores cristãos, nós não estamos querendo doutrinar ninguém em termos de religião, mas são valores que são válidos para todos os momentos e para a condução das empresas, né, existem formas de mudança, as empresas podem mudar, elas necessitam mudar para evoluir para esse novo mundo que nós já estamos vivendo, às vezes por exigências legais, leis, regras, normas, às vezes elas mudam por pressão social, que hoje também é muito forte, e isso tem um custo e um risco muito grande, e o que a DCA prega é mudança por consciência, né, na medida que a gente consegue mudar a nossa cabeça, o nosso modo de pensar, principalmente dos líderes empresariais, isso pode fazer essa transformação na empresa que transforma a empresa, uma empresa percebida pela sociedade como uma empresa que faz o bem para a sociedade, além de produzir bons produtos e bons serviços, gerar bons empregos e uma boa riqueza, ela realmente serve à sociedade, né, e aí vem então uma grande sacada que a DCA vem trabalhando mundialmente, que é essa questão da nobre vocação do líder empresarial, né, quando nós somos inspirados por esses valores maiores, quer dizer, quando a gente percebe que a empresa tem um papel maior na sociedade, que é servir as pessoas, servir aos outros, a empresa ganha uma relevância e nós, como líderes empresariais, ganhamos uma relevância que abre a nossa mente e dá à empresa um papel muito mais amplo na sociedade. Eu diria que nós estamos em épocas aí de ética e humanização, quem transforma o mundo são as empresas, porque a maior parte dos recursos do planeta está na mão das empresas e essa é uma demanda da sociedade, né, a sociedade antes perguntava o que você faz, como você faz, hoje a sociedade pergunta por que você faz, por que a empresa faz isso, e aí o propósito da empresa, que é alimentado pelos valores, cria o propósito e a empresa, então, passa a ter essa visão, esse papel mais relevante na sociedade, a sociedade reconhece, a sociedade quer preservar aquela empresa, sustenta a empresa, os funcionários, os clientes, os fornecedores, isso cria, então, um ambiente extremamente positivo e transforma a forma da empresa atuar, por tabela, passa a transformar também a sociedade. Para finalizar, e no aspecto da cooperação, eu acho que é uma palavra chave, importantíssima, e aí acho que é um tema que a gente pode falar um pouco também, para que exista essa cooperação, não basta ser só da empresa, precisa ser também da sociedade, que a empresa vai conquistar a sociedade, se ela tiver essa forma, nova forma de se posicionar e de operar nesse novo mundo, e o governo, nós não podemos prescindir da política do governo, existe uma palavra chave que é confiança, quando a gente passa a operar num ambiente de confiança, tudo muda e todos estão mais expostos a colaborar. E um grande respeito às pessoas, porque daí vem, então, a possibilidade de uma maior, aumentar essa resposta das pessoas em relação à empresa, as pessoas querem colaborar mais, a empresa fica mais competitiva e a empresa, então, pode, em contrapartida, colaborar mais também com a sociedade. Então, eu paro por aqui para a gente poder depois bater um papo e ver como é que as coisas seguem daqui para frente, mas eu sou otimista, acho que vamos sair melhor dessas, nós temos, como o Rubens falou, um grande momento de solidariedade nacional e mundial e é preciso que essa solidariedade continue depois da crise. Nós precisamos, nós que temos mais condições, as empresas têm mais condições, precisam repartir mais, acho que precisamos ingressar nesse novo momento de uma solidariedade empresarial na sociedade, uma solidariedade global. Obrigado, Guilherme, devolvo a palavra para você, para você conduzir os debates e tentar responder as muitas perguntas que eu estou vendo e que estão vindo pelo chat. Vai ser difícil mesmo, a gente vai tentar aqui, queria, obrigado, Sérgio, pelas boas palavras, chamada para a nossa responsabilidade aí, enquanto seres humanos, empresários, executivos, vai ser difícil, desafio grande, tem muitas perguntas, eu vou começar uma pergunta direta para o Ricardo e já emendo numa seguinte para você, Ricardo, e aí abro também para o Rubens e o Sérgio comentarem sobre essa sua resposta também. Uma delas, que é a do Robert Val Pimentel, que ele diz o seguinte, quando você diz que o mundo volta a outro patamar, o que significa isso? E aí, se você puder, depois na sequência, tem várias perguntas aqui da Juliana Pelosi, do Romulo, a Albertine, da Ana Martins, sobre o tema liderança, a liderança, os líderes, de maneira geral, como é que eles podem, de fato, assumir esse papel protagonista da mudança e o que podemos esperar deles. Por favor, Ricardo. Legal. Legal essa pergunta, Robert Val, porque um dos temas que a gente tem mais debatido em almoço, almoço não com multidão, mas com pessoas almoçando virtualmente com a gente, é a questão da que a sociedade evolui ou ela é sempre a mesma. Ele é uma visão pessimista do ser humano de que ele não aprende, de que ele sempre volta, que a gente teve a gripe espanhola que não aprendemos nada, estamos tendo de novo, já estamos dizendo que vai ter outra pandemia mais tarde, quer dizer, a gente aprende, a gente enfrenta problemas e, ao solucionar esses problemas, a gente desenvolve conhecimento, a gente desenvolve competências ou não? Eu acredito, e a história prova, de que a gente evolui, sim, buscando cada vez competências mais eficientes para lidar com situações cada vez mais complexas. Então, se o mundo está se complexizando, se tornando mais complexo pela quantidade de gente, pela tecnologia que põe, pela mobilidade das pessoas, enfim, se o mundo está se tornando mais complexo, ele está indo para um outro patamar de complexidade, viabilizando novas maneiras de fazer as coisas que são melhores, sobre todos os aspectos. Esse outro patamar é também um estágio de consciência mais ampliada, justamente pelo padrão de problema que a gente enfrenta. Então, outro patamar é um patamar de maior complexidade, de maior competência para lidar com essa complexidade e também de maior consciência. e acho que todo esse apontamento dessa direção que a gente está fazendo, eu achei legal que todo mundo convergiu, é justamente na direção de encontrar soluções para problemas que sempre existiram, mas estão em circunstâncias cada vez mais complexas. E acho que é isso que joga a gente para frente, onde eu posso, como eu falo, outro patamar é para cima e é evolutivo. Ricardo, se você puder... É, não, eu queria, na sequência, falar um pouquinho da liderança também, como é que você vê a questão da liderança e eu queria um comentário também do Rubens e do Sérgio sobre isso, por favor. Bom, a questão da liderança, isso é outra... Do mesmo jeito que a empresa está sendo desafiada a ter uma visão inspiradora do seu significado na sociedade, que não é só ser grande e rentável, as pessoas também. Quer dizer, o executivo que estava sentado numa cadeira achava que era líder só porque a cadeira dizia que ele era chefe. Um líder é um cara que tem uma visão. Líder é um cara que tem uma visão crítica e propõe o melhoramento da situação, seja de um processo, de um produto, da sociedade, o que seja. Líder é uma pessoa que tem uma causa. É uma pessoa movida. Deixa eu pegar um exemplo aqui, o Fábio Barbosa, por exemplo, eu me lembro muito bem. O Fábio era executivo da Nestlé na Suíça, superprestigiado, vice-presidente do CIT nos Estados Unidos e ele sempre falava assim, eu quero ser útil ao Brasil. Esse era o projeto dele. Foi por isso que ele veio para o Brasil. Alguém queria dizer, ah, está andando para a classe vindo para o Brasil. Não, ele veio para o Brasil, assumiu a BN e ao ter a ideia de comprar o real é porque ele queria ser significativamente relevante para a sociedade brasileira. E com o banco de varejo podia fazer alguma coisa. Ele dizia assim, quando ele era presidente já do ABN, ele falou assim, pois é, imagina, se eu tivesse colocado a meta de ser diretor de banco quando eu era jovem, eu jamais seria presidente. Aqui só para mostrar como o líder, ele é movido por alguma coisa maior do que a função dele. E por isso que ele é líder. Eu estou falando de empresa, mas em geral mesmo. a transformação que as pessoas estão tendo no ambiente de trabalho é também buscar maior significado da sua presença no ambiente de trabalho. Para que as pessoas possam confiar nele, para saber que ele está não só atrás da meta que eles são de casa que já está dada, se ele não cumpre isso, ele perde a cadeira, mas é ele ser realmente uma contribuição de enriquecimento daquela organização, das relações, a presença dele tem que ter um significado maior. Obrigado, Ricardo. O Rubens, você quer complementar esse papel da liderança? E depois se puder só comentar, porque tem uma pergunta aqui do Wander Eletrista perguntando aqui se os 600 reais que está sendo concedido aí significa um sintoma do terreno a ser adubado. Então se você puder comentar um pouco da liderança e dessa questão do dinheiro é de fato um terreno a ser adubado? Essa ajuda que está sendo... Vou falar primeiro dos 600 reais porque é rápida. 600 reais é o seguinte. Primeiro, a gente tem vivido problemas muito sérios que têm acontecido nas comunidades mais carentes. A iniciativa privada chegou antes do governo. Teve mais agilidade. Se a iniciativa privada não tivesse ajudado em ter agido levando, infelizmente, a realidade, levando comida nas comunidades carentes, o problema social teria sido muito maior. 600 reais é para ajudar esse pessoal a comer. nada além disso. Porque realmente o que está acontecendo nessas comunidades é muito sério. Então não é o adubo, não. É o problema de necessidade básica. Infelizmente, a verdade é essa. Era necessário. Diferente do adubo. Mas eu quero falar um pouco de liderança. O Cies falou uma palavrinha mágica chamada propósito. Propósito, para mim é tudo. Você, por exemplo, não fica em pé se não tiver uma espinha dorsal. Uma empresa não fica em pé se não tiver propósito. Eu quero contar para vocês uma experiência que me deu uma certeza de tudo isso. As empresas investem nas pessoas. Eu falo, gente, não existe empresa sem gente. Capacitação de pessoas. Mas as pessoas, se não tiverem em um ambiente saudável, aí sim, um pouco do adubo. Elas vão embora. Elas vão procurar um ambiente saudável. Hoje, as pessoas querem trabalhar naquele lugar que significa algo mais do que o emprego para elas terem remuneração. Aí vem o propósito. Na MRV, nós temos mais de 2 mil voluntários. Eu acho que as pessoas têm mais satisfação com o trabalho voluntário que com o trabalho que elas têm. Então, é impressionante a alegria das pessoas poderem praticar isso ali dentro da empresa. Então, tudo isso. Eu acho que a liderança, uma das principais características do líder é passar o propósito para a organização. Então, dentro desse novo mundo que a gente está esperando que aconteça aí na visão do Sérgio e do Ricardo, que é um mundo que a gente espera que vai ser mais difícil para ser melhor, a gente não pode esquecer nunca isso, trabalhar para ser melhor, dentro do espírito de ESG, se o líder não conseguir que impregnar, a palavra certa é impregnar a empresa de propósito, essa empresa não vai se sustentar. Quando a gente fala propósito, evidentemente que é o propósito do bem, que eu não vou botar impregnar a empresa num propósito do mal. Isso não existe, mesmo porque isso não pega. Isso é igual uma erva daninha naquele terreno que nós estamos falando. Isso nós vamos botar inseticida e vamos matar. Isso aí. Nós estamos no propósito do bem. Então, eu acho, sabe, gente, que eu falo, eu tenho um amigo meu que é um filantro, que eu li, não sei se vocês conhecem, ele roda, ele é um super cara e a gente conversa muito filosoficamente, né? Então, ele está sendo otimista com a Cris, porque ele fala o seguinte, que esse é o verdadeiro adu, a Cris está sendo o adubo de tudo isso que nós estamos falando. Vai fomentar esse crescimento da fraternidade, do propósito, da responsabilidade social e tudo isso que somado vai ser aquilo que a gente procura, que vai ser um mundo que a gente vai lutar muito. Eu vou insistir muito nessa palavra aqui. Não vamos sair dessa crise sem lutar muito. Vamos precisar lutar muito, muito, muito. todo mundo. Toda sociedade vai ter que lutar muito. Veio uma pandemia, destruiu uma parte da sociedade, nós vamos ter que lutar muito em todos os sentidos, mas vamos lutar com propósito. Vamos lutar com propósito. Isso, para mim, é a chave do sucesso pós-crise. O propósito de todos nós. Obrigado, Rubens. Obrigado pelas suas colocações. Sérgio, você quer complementar sobre esse tema aí da liderança e como é que você vê o papel? Quero sim. Acho que muito bacana, muito legal que deu essa pergunta aí. Antes, eu queria só dar um passo atrás, mas eu vou voltar aí na liderança. Primeiro é o seguinte, como o Rubens falou, as empresas estão tendo um papel muito importante agora nesse momento de crise. E aí aparece o governo também, porque o governo, ele é o, ele que deveria ser o grande provedor de todo o retorno para a sociedade daqueles impostos que toda a sociedade paga, né? E isso não acontece, nem sempre acontece, principalmente aqui no Brasil, nos países da América Latina. O retorno do governo é muito baixo e o governo agora, de repente, aparece um grande salvador da pátria. E aí vem junto, eu tenho um certo receio, por isso que eu queria trazer nessa live aqui, essa colocação, de repente as pessoas começarem a entender que o governo é o grande, a grande solução, o caminho do governo é voltar, vamos dizer assim, a estatização, o governo grande provedor, né? Então, só fazendo aqui um parêntese nisso, esse não é um bom caminho, várias sociedades já experimentaram isso, o bom caminho é o governo eficiente, o governo pequeno, o governo que saiba controlar, manejar ali as ferramentas para poder colocar a economia no caminho certo, mas a livre iniciativa é que realmente movimenta as pessoas, que dá entusiasmo, que dá oportunidade para as pessoas. Então, só para a gente não cair nesse risco aí de achar que a solução vem do governo, a solução vem da própria sociedade, da democracia, do exercício da livre iniciativa, acho que daí vem o melhor caminho para a sociedade. E aí, voltando à questão da liderança, realmente ela é chave para essa mudança que nós precisamos. Eu acho que a grande mudança, o que tem de mais novo é justamente essa mudança da gestão do lucro, que é essa visão só do acionista, para a gestão integral do stakeholder. E quem é o stakeholder? O stakeholder, em última análise, é toda a sociedade, porque a empresa interage com toda a sociedade. Então, a empresa está inserida e para ser bem-sucedida, ser competitiva, ser mais lucrativa, ela tem que manejar bem e servir essa sociedade. Quando a gente fala de serviço, é amor. Então, a empresa tem que ser uma expressão de amor também. Eu, quando eu falava alguns anos atrás isso, as pessoas falavam assim, ah, isso é muito bacana, eu gostei muito, mas é muito romântico. Isso aí é bacana, mas não funciona. A vida, na realidade, é uma guerra, é uma disputa violenta, é uma guerra sangrenta e todo mundo só quer saber de lucro. Eu falei, gente, calma que as coisas estão mudando. Esse é o novo. Quem conseguir sair na frente, tiver essa consciência, vai sair melhor lá na frente. Então, a gente começa a ver essas mudanças, porque a sociedade pressiona por isso. Eu acho que nós, assim, como coisas práticas, temos que repensar, principalmente o papel da liderança, dos conselhos, de administração, repensar a questão das pessoas, como as pessoas são tratadas dentro da organização. Aí vem a questão de remuneração, ambiente de trabalho, os preços e os lucros, se eles são justos, a questão do meio ambiente, esse equilíbrio, a harmonia com a sociedade e a prática dos valores. E nós temos aí, na religião cristã, no cristianismo, valores, que eu insisto aqui, valores humanos, que são uma excelente guia, não são regras, não são um manual de administração, mas dão excelente caminhos para a gente poder conduzir as nossas empresas. E a DCIA faz esse trabalho, que é justamente formar, divulgar esses valores cristãos no meio empresarial e esperar que as pessoas realmente busquem ali uma inspiração para poder promover essa mudança que acho que está em curso e agora ela pode ser acelerada e implantada com mais consciência e com mais convicção. Obrigado, Sérgio. Vou passar para você, Ricardo. A gente tem três minutos para terminar. Então, eu queria passar para você e já uma última pergunta para os três, que é como é que essa pandemia mudou você, pessoalmente, cada um de vocês? Ricardo, favorei-se e encerra com as suas considerações, por favor. Beleza, obrigado. Eu só não queria perder a oportunidade porque o Sérgio colocou uma ideia muito interessante, que é a empresa é uma expressão de amor, mas ela vive em guerra também. Então, para remeter ao tema da nossa conversa, de competir e cooperar ao mesmo tempo. A empresa tem que ser aguerrida, ela tem que ser combativa, ela tem que disputar espaço no mercado e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade. quer dizer, esse espírito de se colocar ao amor ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, você não tem vitalidade no amor a si mesmo, você não terá com relação ao outro. E é a referência, né? Então, você não é que você vai cooperar e ficar tudo bem. Não é. Você vai cooperar e vai competir ao mesmo tempo. Esse é o desafio da gente aprender e conviver com essa tensão. e aí, o que impactou, a crise impactou na minha vida é que essa tensão aumentou e me levou a uma ação mais rápida com relação a tudo e no sentido de reinventar tudo. Eu focar, por exemplo. Então, nós temos que buscar essa visão inspiradora das empresas. Elas estão precisando disso. A primeira coisa que eu fiz foi fazer essa série do vídeo, Não Desperdice a Crise. E aprendi a fazer o vídeo, faço sozinho aqui em casa, faço luz, faço enquadramento, faço som, faço tudo. Quer dizer, a gente tem que aprender coisas novas. A gente fazia workshops de dia inteiro, oito horas. Nós redesenhamos dinâmicas, agora é duas horas por dia, com lição de casa. Quer dizer, tudo sendo reinventado sem medo de estar perdendo alguma coisa. Porque se eu fico lamentando o que eu perdi, eu não vejo a possibilidade de fazer um novo melhor, mais eficiente e até com mais proximidade com as pessoas, porque isso aqui coloca a gente de cara a cara, prestando muito mais atenção. Enfim, o impacto que a crise teve foi essa coisa de me dar uma vitalidade, eu até peço desculpas pelo meu entusiasmo, às vezes exagerado, mas essa coisa de você estar mais ligado, está mais tenso para poder resolver o problema. Você está vivendo um momento de grandes oportunidades e grandes ameaças. Me liga. o que aconteceu comigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado mesmo pelo seu entusiasmo. Ele é contagiante e importante para a gente. Rubens, como é que essa pandemia mudou a vida para você, especificamente, diretamente? Que mensagem você gostaria de deixar para a gente encerrar a live? Guilherme, interessante isso. Estou surpreso com o negócio. Nesses 30 dias, eu conectei com pessoas que eu conheci superficialmente ou, às vezes, nem conhecia de forma muito intensa e pessoas que eu passei a admirar por tudo que elas são e por tudo que elas fazem. Então, eu acho que, sobre o aspecto de relacionamento humano, por incrível que pareça, eu tenho 64 anos, talvez tenha sido o mês mais intenso esses 30 dias de conexão. e a gente em conexão, a gente aprende com os outros, os outros ensinam muito para a gente. Então, foi um mês muito fecundo de relacionamento, de interação e de aprendizado, sabe? Eu posso te falar que eu aprendi muito com os outros durante esses 30 dias e isso, filosofando aí, quando eu boto a cabeça no travesseiro para pensar, eu fico pensando, puxa vida, que loucura esses 30 dias, como é que a gente conheceu pessoas sensacionais, voltadas para o bem, como é que essas pessoas ensinam para a gente? Então, acho que é isso que eu posso falar como é que essa pandemia emergiu com a gente. Obrigado, Rubens. E foi muito bom te conhecer também aqui também, mas uma conexão, né? Muito obrigado aí pelo seu tempo, sua disponibilidade. Sérgio, por favor, a palavra com você antes de a gente encerrar. Eu diria também que essa questão da... apesar de a gente ter uma origem de família católica, cristã, e muito aderida, aos valores cristãos, eu acho que essa questão da valorização da vida ficou ainda mais, para mim, mais ressaltada, né? E no final do ano passado, eu fiz um retiro espiritual na Espanha, em Bilbo, foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu fiz um retiro internacional, com 30 pessoas de diferentes países, foi em três línguas, e lá na casa onde viveu o Santo Inácio de Loyola, né? E toda a inspiração é inaciana, e Santo Inácio falava assim, né? Em tudo, amar e servir. Então, essa frasezinha está martelando na minha cabeça aqui, eu fico pensando como eu posso, ainda mais agora, depois dessa pandemia mundial, como eu posso amar e servir ainda mais, porque a gente vive para servir o outro, não tem um... não pode ter um objetivo maior na vida do que a gente está aqui para servir o outro. Então, isso tem martelado a minha cabeça, espero que eu consiga atingir um pouco mais nessa questão, evoluir um pouco mais na questão do amar e servir. Obrigado, gente, pela participação e um grande abraço para todos vocês. E para quem está nos ouvindo também. Sérgio, muito obrigado, obrigado, Ricardo, obrigado, Rubens, obrigado a todos vocês que mandaram inúmeras perguntas, eu, Anselmo, Tiago, Vânia Figueiredo, Vivian, Edmilson Caetano, Luiz, e muitas perguntas que a gente vai encaminhar para vocês e nós vamos tentar fazer chegar a resposta a todos eles, que gentilmente dedicaram esse tempo para nos ouvir. O Frederico perguntou se estará disponível, sim, estará gravado e a gente vai disponibilizar, então é importante para quem tiver interesse em ouvir novamente esse bate-papo com o Sérgio, Ricardo e Rubens. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado pela pontualidade de vocês, pela qualidade dos pensamentos e reflexões e convido aí a todos que estão participando a conhecer mais a ADCE, que é uma associação presente, ativa, como comentado pelo Sérgio, que promove a responsabilidade empresarial e eu me orgulho muito também de participar da ADCE como diretor aqui em São Paulo juntamente com a Gigi, que é a presidente. Gente, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a BRH São Paulo por disponibilizar a sala e nos ajudar na organização, em especial a Gisele e a Roberta que madrugaram e estiveram conosco desde cedinho, desde sete e pouco da manhã já estavam conectadas aí. Rubens, Ricardo e Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, bom dia para vocês aí, muita gratidão pelo trabalho e experiência compartilhada. Obrigado, gente, bom dia a todos. Um abraço. Tchau, obrigado. Bom dia. Tchau, tchau, bro.